E agora nós saímos aqui nessa saída da cidade que se chama York. Aqui nós vamos Kansas, Oklahoma e o próximo é Texas. Vamos sair aqui nessas rotinhas intermediárias e nós dar um corde de caminho do pão, do pão. Vai pegar essa rotinha 83 aqui, eu acho que ela me leva lá na 35, tenho certeza, mas acho que é lá. E eu vou curtindo aqui esse final de tarde maravilhoso. E vamos aqui por dentro aqui ó, acelerado, acelerado. Vou dar um tanto. Já parei nesse posto aqui, é um posto bem grande aqui do lado direito, esse posto perto, mas hoje nós não vamos parar não. Vamos colocar pra chupar gasolina. E eu tô pra falar pra vocês que eu já tô lembrando de onde eu tô. A gente vai, a gente esquece, mas começa a andar, vai tendo aqueles déjà vu que fala né, déjà vu, déjà vu. Ah, já lembrei já, mais ou menos aonde que eu tô aqui. Então vamos que vamos. Olha que pintura isso aqui, moçada. Olha que pintura que é esse céu. Olha que pintura. O cara até se distrai olhando uma pintura dessa. Olha a igrejinha ali, olha. Que coisa linda, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. E eu acho que isso aí tá tudo abandonado, ó. Não sei, mas acho que não tem ninguém nessas casinhas não. Nessas casinhas, nas igrejinhas, acho que não tem ninguém não. Acho que aí o rapaz tá abandonado, hein. Sei não. Bom, vamos voltar seguindo aqui. Olhando essa paisagem maravilhosa. Ahê, bondão. Que coisa linda, moçada. Que coisa mais linda, olha ali, ó. Que final de tarde abençoado. Isso aqui é Deus querendo falar com a gente, moçada. É Deus querendo falar pra gente não desistir. Ele tá falando, não desista, meu filho. Olha o que eu fiz pra vocês. Isso aqui eu fiz pra vocês. Eu deixei essa beleza, essa maravilha. Pra vocês, não desista. Continue lutando que tudo vai dar certo. Isso aqui é um sinal de Deus falando que Ele tá cuidando da gente, por mais difícil que seja a situação. Olha pra cima. Ele pinta o céu da forma que Ele quer. Amarelo, rosa, cinza, azul. Do jeito que Ele quer. Basta acreditar. Basta acreditar. Eu fico, é... Sem palavras pra isso aqui. Sem palavras. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo a mais um vídeo, pessoal. Nós estamos na caminho de Houston. Estamos no Kansas. Vamos que vamos acelerando. Daqui a pouquinho eu vou dar uma parada. Eu preciso ir no banco depositar um dinheiro aqui. Eu peguei o dinheiro aqui. Eu preciso ir no banco depositar. Pra gente pagar óleo diesel e pagar tudo mais, né, pessoal? Então... Tem que correr pro banco aqui. Daqui a pouco eu acho que tô chegando... Daqui a pouco eu tô chegando na cidade de... Wintita. Acho que é assim que fala mesmo. E é uma cidade que ali é capaz de eu achar um banco. Então eu já tô dando uma olhada aqui na internet pra ver aonde que tem um banco. Pra que eu possa passar e depositar, pessoal. Depositar, porque senão daqui a pouco... A continha nossa lá pra abastecer bloqueia. Aí acabou. Aí acabou. Aí fica difícil, moçada. Vou pegar essa saída. Dizem que tem um banco ali na frente. É ruim demais passar... Nesses lugares com o caminhão carregado. É ruim demais. Bom, vamos ver se... Se vai dar certo. Ponte baixo. Ponte baixo. Vamos sair daqui... Da cidadezinha. Mas a gente acha um lugar pra parar o caminhão. É isso que a gente tem que ver. Vão estar bem secas as árvores. Aí, pessoal. O banco é ali, ó. Parei no meio da rua aqui. Tá vendo? Vou correr lá no banco lá. Vou bem rapidão lá. Depósito feito. Recebinho na mão. Eu precisava de depositar porque a gente precisa de dinheiro, pessoal. A companhia pra que possa pagar... Quisio, seguro. Então não adianta eu ficar rodando com muito dinheiro no bolso. Ou com cheque, ou qualquer coisa que eu receba. Que acaba se tornando uma situação bem chata. Bem ruim. Parei o berinjalão na rua. Tá vendo? Não tinha outro lugar pra parar. Peguei os alertas. Agora eu tenho que descobrir como é que eu vou sair daqui. Com a carga, assim, nunca é bom a gente ficar andando. Mas nesses lugares aqui, dá... Missão cumprida, pessoal. Missão. Dada a missão cumprida. Agora minha patroa pra ficar tranquila. Minha chefa. Pagar as continhas. Porque o que que acontece? Tem muitos trabalhos... Que a gente faz hoje... No carro que a gente recebe só em 40 dias. Então você tem que ter um capital de giro. O que eu faço aqui... Tem cargas que eu espero pra receber 15, 16 dias. Tem carga que eu vendo. Quando você vende as cargas pro banco... O banco cobra um juro seu... E te paga no dia seguinte mais pagamentos que o valor da carga. Nunca é muito... Não é vantajoso ficar vendendo carga. Porque no final do ano acaba se dando muito... Você acaba perdendo muito dinheiro. Porém... Se você precisa da sua necessidade... Você precisa de um capital... Se você não tem um capital, você tem que vender. Vamos voltar pra estrada... Com o caminhão de carro, pessoal. Eu não gostava de fazer isso... Porque carregado com o carro... A gente sempre... Assusta, né? Como que vai fazer? Como é que você vai pegar? Você vai... Bater numa árvore? A gente sempre assusta, né? Por exemplo, muitas árvores baixas... Então eu ficava com medo... Olha essa árvore aqui mesmo, ó. Eu já teria medo... De passar com o caminhão de carro... Porque ela é muito baixa. E o caminhão de carro... Ele anda... Mais alto do que... O outro caminhão. Mas com esse caminhão... A gente não tem muito medo, não. Então estamos aqui na avenida... Aqui é um lugar bonito... Mas tem umas casinhas até bonitinhas aqui... Não tá frio aqui, pessoal. Eu tô sem brusa... Não tá frio... Tipo assim... Não tá calor... Mas não tá aquele frio... Frio aqui... Nessa cidade aqui de Winchita... Winchita... Ali na frente já vira direita já... Tô saindo aqui... Vocês podem ir olhando... Tipo assim... Imagina com o caminhão de carro aqui... Umas... Umas cidades mais simples... Lugares mais simples aqui, pessoal. Tá vendo? Bastante coisa... Abandonada... Aqui era pra ser uma coisa da... Fire Station... Da polícia... Um corpo de bombeiro... Mas olha pra vocês verem... Ó... É, moçada... Os Estados Unidos não tem só... Riqueza, não. Tá certo que... Cada um tem um carro... Uma coisa... Mas as galera tem carro aqui... Porque aqui se torna quase impossível... De se locomover esse carro... Olha pra vocês verem... As casas... As casas simples, ó... Né? Winchita... Bastante casas simples aí... Bairro mais simples, tão vendo? De noite aqui... Não sei não... Se não é perigoso... É porque... Você vê toda... Toda casa com carro... Beleza... Mas é porque... É fácil de... De conseguir um carro aqui, né? Aqui... Bom... Era fácil, né? Hoje tá se tornando mais difícil... Antigamente era mais fácil... Mas é... Olha as casinhas... Bem pequenininhas as casinhas, pessoal... Bem simplesinha mesmo... Bem pequenininhas as casinhas... Tem que virar direito aqui, ó... E daí eu filmo tudo aqui... Porque eu sei que vocês gostam... Deixa eu abrir bem... Tem que virar no sinal vermelho mesmo... Só que eu fico travado ali... Eu sei que vocês gostam... Então eu filmo pra vocês ver tudo isso aí... Ó... Bastante coisa abandonada... Vocês tão vendo? Bastante coisinha abandonada... Pegando na esquerda aqui... Na frente nós vamos pegar... Vamos voltar pra rodovia, né? Só saímos rapidinho aqui pra... Ir no banco... Nós vamos sentindo... Oklahoma City... Vocês tão vendo a placa aí, ó... Nós vamos sentindo... Oklahoma... City... Ó... Ali, ó... Ali tem um rapaz pedindo lá, ó... Tá vendo? Tá pedindo lá, ó... Pedindo no sinaleiro, ó... Tá vendo? Tem mais outro vindo lá... Então... Essas cidades tem muito isso, pessoal... Tem muita gente pedindo no sinaleiro aí... Tem muita gente... Saneamento de esgoto da cidade aí, ó... Isso aí é esgoto, ó... Tudo esgoto, ó... Ó... Tudo esgoto... Vocês viram? Cheio de esgoto... Parecendo... Tietêzão... Ouviu Tietê? Pensa em uma região que venta muito, pessoal... Mas venta muito... Tá cheio das energias... Energia limpa que eles falam... A eólica, né? Tá cheio dessas energias limpas aí... O vento é muito forte nessa região... Meu Deus... Como é forte... Olha como que tá fazendo rodar forte isso... Olha... Bota... Some pra lá... Uns dois lados, ó... Bastante, bastante... Muito interessante... Chutinho do caminhão... Porque o caminhão não faz média daí... Esse vento forte não deixa o caminhão fazer média... Os caras tão só na... Pulverização, ó... Tratorzão só pulverizando... Aqui no Oklahoma... Já estamos no Oklahoma... E a galera já tá... Pulverizando ali, rapaz... Eu acho que eles devem ter plantado a... A... Esqueci o nome aqui lá... O Zeno... Porque... Ele tá frio... Tem neve que vai tá frio... Olha aqui... Aqui... Aqui pelo jeito... Ele é um alt-médio de galera... Tá meio abandonadão... Tá meio abandonado aqui... Eu quero ver se eu acho um posto pra mim parar... E se eu acho um posto pra mim já encostar... Tomar um banho... E depois de noite fica mais difícil de achar... Vários lugares... Eu já gosto de adiantar já... Tomar um banho mais cedo... Olha o Peter Beuzão, moçada... Bonito, né? Sinto demais... Olha os caminhões aí... Vamos tomar um cafezinho... Vamos tomar um cafezinho do Pilot... Eu sempre abasteci na outra rede... Mas agora eu tô ganhando uns descontos bons nessa rede aqui... E eu tô abastecendo nessa rede aqui... Meus caminhão... Vamos que vamos... Vamos lá o Berinjelão lá no meio das naves... Tudo nave nova... Já tem um Volvo novo... Um KW novo... E o Berinjelão... O Berinjelão velho... Tá lá no meio... Acabei de tomar um banhão... E já vou voltar pra estrada de novo... E essa companhia ali pessoal... TMC... Daqueles caminhões pretos... Esses caras tem muito caminhão... Vai muito peso... Tudo na prancha... Muito caminhão... Não vou conseguir sair ali ó... Aqui ó... O cara desengatou o caminhão... Tocou pra frente... Não vou conseguir sair aqui... Fazer o que... Estamos saindo aqui ó... Tem um posto fechado aqui... Um TA ó... TA é uma marca grande de posto... Vai tá fechado ó... Tá vendo? Ali tinha até a placa ali ó... TA Express lá ó... Fechou aí... É difícil esses postos fechar... Mas é que na verdade... Também aqui pelo jeito... É uns lugares bem... Um lugar bem... Tá mais abandonadão né... E fechar... E o TAzão aí tá... Geralmente dá muito... Muito movimento... É um posto de qualidade... Ali é um cassino ó... É um hotel cassino aí... Do lado direito... Galera para na estrada aí... Vem... Vem com os cassinos... E fica aí ó... Aí ó... Cassino ó... Hotel cassino ó... Não é? Hotel cassino é entretenimento... Lá... Já riu... Aí tá lotado aí ó... Vem aí pra curtir... Também é isso... Fica aqui ó... Fica às vezes aqui... Nessa região aqui... Não tem o que fazer da vida... Não tem muito o que se fazer... Vai sair e vai fazer o que? Aí vem pro cassino ó... De raro... Hotel cassino... Aí tá lotado... Ó... Tá lotado ó... Bem lotadinho... Ó... Vamos acelerar pra rapidinho... Chegar no Texas... E apiar o cargueiro né moçada... E apiar o cargueiro ó... Estão curtindo essa paisagem... Que o Papai do Céu nos proteja... Tomando um cafezinho... E... Bora lá que é o que... É o que nós temos que fazer moçada... Acelerar com os dois pés... Ter fé em Deus que tudo vai dar certo... Acreditar na sua capacidade... De construção... Desenvolvimento... Inteligência... Sentar do lado da sua esposa... Pegar na mão dela os dois juntos... E fazer o trem acontecer... Bora lá que... Um homem sem conta e sem sacrifício... É só o moleque... Bora acelerar... Muito petróleo nessas regiões pessoal... Muito... Olha lá pra vocês verem ó... Passei rápido aqui pra vocês verem a câmera... Mas tem muito petróleo... Tem essas máquinas de extrair petróleo da terra... Pra todo lado... Bastante... Bastante, bastante... É até chique de ver... Eu tô estranhando que esse pedaço aqui... Não tá frio... Tá gostoso aqui... Tá um calor bem gostoso aqui... Não tá ruim não...